Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com você no Cabeça Pra Cima e falar sobre temas relevantes e que podem nos ajudar de forma significativa no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco através das nossas redes sociais, através dos nossos e-mails, inclusive sugerindo temas para conversarmos aqui e poder fazer mais diferença ainda pra você especificamente. Obrigada pela sua companhia, não apenas no Cabeça, mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. Prazer ter você conosco. Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem estado conosco, nos ajudando a enfrentar os desafios de manter no ar uma televisão com princípios cristãos, atendendo a tantas pessoas e abençoando tantas vidas. Que Deus abençoe você também, que ele mantenha acesa essa chama no seu coração de poder semear no reino de Deus. Continue orando pela gente, orando pela Boas Novas e fazendo diferença pra cada um de nós que trabalha aqui. Que Deus abençoe a sua vida e possa te retribuir de forma multiplicada a sua semente em terra fértil. Obrigada mais uma vez a participação de todos vocês. No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema bacaninha e um tema super importante que tem gerado até muitas dúvidas nos tempos atuais. No último dia 11 de novembro, próximo passado, entrou em vigor a nova legislação trabalhista decorrente da reforma trabalhista implementada aí no governo Temer. No programa de hoje a gente quer conversar sobre as mudanças, entender um pouco mais sobre como efetivamente essa nova legislação, ela entra em prática e ela pode ser posta em prática e o nível de diferença que ela pode trazer na vida de cada trabalhador. Nova legislação trabalhista é o nosso tema. Começamos com o nosso informativo. Quatro meses após ser sancionada pelo presidente Michel Temer, entrou em vigor no último dia 11 a nova lei trabalhista, que traz mudanças na consolidação das leis do trabalho. As novas regras valerão para todos os contratos de trabalho vigentes, tanto antigos como novos, segundo o Ministério do Trabalho. As alterações mexem em pontos como férias, jornada, remuneração e plano de carreira, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office, que é o trabalho remoto, e o trabalho intermitente, por período trabalhado. O projeto engloba ainda mudanças nos processos trabalhistas e também no papel dos sindicatos, tornando mais rigoroso o questionamento de direitos trabalhistas na justiça e retirando a obrigatoriedade de pagar a contribuição sindical. Pois é, nova legislação, novas leis trabalhistas colocadas, uma polêmica grande. Muitos acham que elas são, na verdade, um retrocesso. Outros concordam que são uma modernização e muita coisa nova. Todo momento de mudança é sempre um momento de maior atenção. Requer que a gente tenha, busque conhecer como é que realmente as coisas funcionam. E é por isso que hoje a gente volta aqui a conversar sobre reforma trabalhista, sobre essas novas leis, para tirar o maior número de dúvidas possíveis. A gente sabe que nenhum assunto pode ser esgotado, que esse assunto não dá para a gente esgotar num único programa, mas vamos aqui conversar com nossos especialistas e ajudar no melhor entendimento. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Vanessa Rodrigues. Vanessa é advogada especialista em direito do trabalho e é também vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Barra, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no seu programa. Isso aí, muita polêmica com esse assunto. Muita polêmica, vai dar um bom programa certamente, muitas dúvidas, mas é um assunto interessante e tem coisas boas pela reforma. Bacana, bacana. Também conosco a Cláudia Brum Motê. Cláudia é advogada também, consultora de direito do trabalho, é mestre em direito e ela também é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Barra. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Falar sobre nova legislação, né? Aqueles que são contra a reforma dizem que ela, na verdade, não modernizou nada, que ela só trouxe prejuízos, perda de direitos trabalhistas. Já outros entendem que, na verdade, essa flexibilização da lei, ela vem muito mais pra validar coisas que na prática já vinham acontecendo e sem proteção do direito dos trabalhadores. Pra vocês, né? Essa reforma, ela efetivamente moderniza a legislação ou não? O que que você acha? Eu vejo a reforma com bons olhos. Eu acho que, como o próprio nome diz, uma reforma sendo uma novidade, é claro que vai atrair posições contrárias. A gente não tem como colocar uma ideia nova como uma unanimidade. Só que eu vejo a reforma como uma necessidade. Após estudar os pontos dela, eu acho que é necessidade pelo momento que a sociedade passa. A gente não pode fechar os olhos que as coisas estão se modernizando e as relações de trabalho também vão ser modernizadas, né? A gente não pode negar isso. Então, a questão do teletrabalho, eu acho que é uma grande novidade, que é fruto dessa necessidade. As profissões estão mudando muito, né? Mudando, estão se transformando a forma de fazer. A tecnologia muda, muda o dia a dia de determinadas funções. E você, muitas vezes, se você não tiver um avanço na legislação, você fica amarrado num processo de trabalho que pode ser muito cruel, né? Com certeza. E pode até gerar uma desproteção ao trabalhador. Essa questão das novas formas de contratar trabalho, eu particularmente achei que foram muito bem-vindas. O teletrabalho era uma situação que existia, a realidade pede, e as pessoas simplesmente não podiam ser contratadas dessa maneira. Era contratado no nível normal, né? O normal. Mas trabalhando remotamente. Trabalho intermitente também, que é para a questão de temporada. Aquelas épocas de pico, cidade turista como a nossa, tem pico de trabalho em período de carnaval, réveillon. Então, isso até ajuda, na minha visão, o trabalhador, porque ele não vai mais estar sujeito ao bico. Ele vai ter um contrato intermitente, pode ter. Verdade, verdade. Então, assim, em muitas coisas eu acho que foi bom. Então, também, em questão de desburocratização, acho que melhorou. Plano de cargo de salário não precisa mais ser submetido ao Ministério do Trabalho. Homologação de rescisão de contrato também não precisa mais ser submetida a sindicato, nem ao Ministério do Trabalho. Isso não quer dizer que o empregado vai ficar sem proteção, porque ele tem advogado à disposição, pode ter. E não precisa, não significa que não possa ser feito, né? Ele pode buscar o sindicato para ter uma assessoria, se ele acha que é importante. Então, olha, eu vejo com necessidade de modernização, sim. Embora tenha alguns pontos aí frágeis. O teletrabalho que vocês estão falando é o home office. O home office, né? Porque a gente gosta de ficar falando os termos em inglês, mas o teletrabalho... É aquele que exige que o empregado trabalhe com equipamentos tecnológicos remotamente. Não precisa ir na empresa, não precisa ir no local do empregador. E uma necessidade enorme de regular mesmo essa questão, porque muitas vezes aqui na empresa a gente até teve demanda de trabalhos para serem feitos em casa. E é um, assim, a gente fica... Ambas as partes ficavam descobertas, né? Claro, porque como é que você controlava isso? Na insegurança, exatamente. Como é que você controlava? Pela nova lei, você não tem como controlar o horário. Porque não tem mesmo. Porque não tem mesmo. Exatamente. Só tem que ter cuidado de fazer o contrato escrito, a previsão dos equipamentos, de quem é a responsabilidade, de custo, de despesa, tudo isso. Mas pode prever contratualmente. De fato, eu também tenho uma opinião de que a nova legislação, ela traz um olhar um pouco mais adulto para essas relações, né? Permitindo que patrões e empregados, eles possam dialogar e encontrar condições ali que possam ser mais favoráveis para a execução daquele trabalho. Eu acho que essa é a grande ideia da lei. Diminuir essa intervenção estatal nessas relações particulares, que são as relações de trabalho. Porque a gente não pode esquecer, sem querer, a nossa CLT, ela foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas, numa época em que o Brasil vivia um regime ditatorial, um estado super paternalista, que não é mais compatível com a nossa realidade. Uma coisa que a gente também não pode esquecer é, na verdade, um pouco a mentalidade do brasileiro, de levar vantagem em tudo e que muitas vezes, por conta disso, tem gerado até um pouco dessa visão distorcida na relação trabalhador-empregador, onde muitas vezes o empregador, ele só de fato vai se preocupar com o lucro, com o resultado, esquecendo que ele não tem outra forma de alcançar resultados, a não ser através das pessoas que trabalham. A nossa Constituição fala na função social da empresa. Eu acho que o que falta é essa maturidade do nosso empresariado, enfim, de pensar nisso. Tem função social aí, o empregado precisa da empresa, o empregador precisa do empregado. Exatamente. E agora a gente não pode deixar de modernizar ou de trazer os avanços da legislação por causa, muitas vezes, desse atraso nas relações, né? Isso aí que precisa ser mais cuidado. Não dá para a gente taxar como que o empregador é sempre a figura má da história. Ah, de fato. Não é, porque nós temos bons empregadores. Com certeza. Como também temos empregados, sem mais de cunho questionável. Exatamente. E até por isso, uma das grandes vantagens aí, né, na questão dessa relação, a história do processo trabalhista, não é mesmo? O processo trabalhista que agora traz uma maior seriedade para essa história do processo, talvez minimizando os advogados-porta-de-cadeia, com permissão aqui das mesmas advogadas, né? Mas que fica inventando, muitas vezes, possibilidades para criar processos irresponsáveis, né? Quer dizer, agora, como é que fica essa história? É, você tocou num ponto muito importante, que a reforma traz essas novas regras para o processo do trabalho, entre elas tem o pedido, tem sempre que ser feito em valor líquido, ou seja, se eu vou pedir hora extra, eu vou ter que indicar o valor dessas horas. E por que isso é importante? Porque se eu, né, o advogado e o reclamante, a parte, pedir, não provar e perder, eu vou ser, a parte vai ser condenada em custos, entendeu? Então, com certeza, vai diminuir aquele nível de pedido do famoso se colar, colou? Exatamente, exatamente. Porque você vai ter que arbitrar ali o valor que vai estar atrelado a custos se você perder. Porque se antes cabia sempre ao empregador o ônus da prova, quase que isso, né? Ele que tinha que provar que era inocente, né? Tipo assim, agora não é tão essa relação, né? Embora na lei tenha essa disposição, na nova lei. O ônus da prova cabe a quem alega no empregado, tem que provar se ele está alegando. E o empregador tem que provar o que ele está negando, o fato constitutivo ali. Perfeito. O fato constitutivo ali. Agora, o juiz tem um dispositivo ali, que dá ao juiz o direito de inverter esse ônus, se ele entender que no processo existe base ou necessidade para isso. Perfeito. Na opinião de vocês, quais são, vamos começar por esse lado, para depois a gente trabalhar os pontos legais. Quais são os pontos mais críticos dessa nova legislação? Aqueles que, de repente, podem estar gerando um esgarçamento maior aí para o trabalhador ou até para a empresa. Eu acho que o trabalho intermitente, né? Algo que a gente já vem conversando muito, que embora tenha sido regulamentado, né? Que após a reforma já saiu uma medida provisória, regulamentando alguns pontos da reforma, saiu agora na sexta-feira. Então, mesmo assim, eu acho que o trabalho intermitente ainda vai ser algo questionável. O que é realmente essa intermitência para o empregado? Porque nessa questão do trabalho intermitente, fala-se em você poder contratar por horas, por dias, por meses, por... Só que a reforma também fala do trabalho a tempo parcial, que também permite a contratação em horas, em períodos de até 30 ou até 26 horas. Então, esses dois tipos, essas duas modalidades, elas podem vir a ser confundidas, né? Porque o intermitente é por hora. O tempo parcial também. Sendo que no intermitente você tem que ter, a palavra já diz, né? A intermitência. E no intermitente, você tem, quando rescinde, você... O contrato, né? As verbas trabalhistas são devidas pela metade. No tempo parcial, não. Elas são devidas de forma integral, calculadas com base no salário-hora, que é uma característica dos dois. Então, o risco que eu vejo aí é o empregador mal-intencionado, digamos assim, que pode acontecer, colocar como intermitente um contrato que, na verdade, seria tempo parcial, para se furtar ao pagamento das verbas integrais na rescisão, entendeu? Mas, pode ser por má fé, né? Ou pode ser até pelo desconhecimento, como vocês mesmos estão colocando. Ele tem uma dubiedade, né? Como é que a gente caracteriza um e como é que a gente caracteriza o outro? Então, até para se ter clareza, né? A intermitência... De quem contrata e de quem está sendo contratado. A intermitência, a nova lei está dizendo que você pode prefixar o turno de trabalho, mas que o empregado precisa ser convocado. Aí, eu particularmente me questiono, se você está fixando o turno, você já está dando uma previsibilidade. E previsibilidade está mais ligada ao contrato a tempo parcial. Entendeu? Então, eu já vi como uma segurança jurídica. Exatamente. Então, isso vira uma certa zona nebulosa, na minha opinião. Portanto, é um dos pontos que a gente precisa ter mais atenção e precisa, efetivamente, ter mais cuidado, né? De ambas as partes. Perfeito. Eu já preciso para o meu primeiro intervalo. Então, a gente vai dar a paradinha e volta já, já. E para continuar conversando aí sobre novos direitos e queria entender um pouquinho com vocês sobre a insalubridade, né? Essa questão do trabalho da gestante, né? Que pode agora estar trabalhando em qualquer tipo de ambiente. Mas vocês vão explicar como é que é essa história. Melhor, melhor. Vamos para o intervalo. Hoje aqui, conversando sobre reforma trabalhista, né? Mas não necessariamente naqueles detalhes de cada mudança, mas a gente quer tratar muito mais das questões conceituais, né? Que estão por trás e pela frente das mudanças que a gente teve e que podem nos ajudar aí a caminhar de forma segura nessa história. Antes de falar sobre o trabalho insalubre e também da gestante, um dos pontos fortes dessa reforma trabalhista, né? A gente está vendo essa relação patrão-empregado, né? Empregador e empregado no sentido das negociações, né? Muitas vezes o sindicato perde aí o papel principal, né? Na frente dessa história e isso vai acontecer entre empregador e empregado. Como é que é essa história? Como é que isso acontece? Como é que isso é respaldado? Como é que isso tem que ser feito para depois não se ter problema mais à frente? Primeiro que muitas dessas questões vão poder ser colocadas até no contrato individual do trabalho. Não precisa mais ter negociação sindical, o que vai de burocratizar muita coisa. Por exemplo, compensação, banco de horas. Tudo isso vai poder ser previsto participação nos lucros. Tudo isso vai poder ser previsto individualmente. Não precisa intervenção do sindicato nessas questões. Agora, permanecem algumas questões que dependem da negociação coletiva. Porém, dependendo do assunto, as partes têm autonomia para negociar, mediante negociação coletiva com o sindicato, coisas que vão até contra a lei, porque não estão previstas na lei. Por isso que falam que é o negociado sobre o legislado, né? Seria a prevalência realmente desse acordo entre empregado e empregador sobre preceito de lei. Perfeito. Quer dizer que mesmo que esteja na CLT, mesmo que esteja na convenção coletiva, ainda assim a empresa pode negociar diferente? Pode negociar diferente, porque também é outro ponto. As convenções e acordos coletivos, agora eles têm o prazo no máximo de vigência de dois anos. Se não tiver nova negociação, perde a validade ali. Acaba a história do dissídio, então? Não. Porque acontece isso, né? É porque o pessoal embola muito a história de convenção, de acordo e de dissídio. Acordo é quando está tudo bem, está no prazo, está valendo. O dissídio é quando você não entra num acordo. Exato. E aí está rolando a negociação. Aí fica naquela discussão. Aí ficava valendo o antigo. Exato. Agora não tem mais. Hoje não. Ele tem essa limitação temporal de dois anos. Passou os dois anos, não houve renovação, aí volta a valer o preceito de lei até que seja constituído um novo acordo coletivo. Exatamente. E isso para as convenções coletivas que são de dois anos, né? Porque tem umas que são de um ano. E aí vale o tempo da negociação dessa convenção. Máximo são dois. Perfeito. E a outra coisa, dentro dessa negociação, quando, por exemplo, o empregador negocia a questão do intervalo, o descanso, né? Que agora pode ser de 30 minutos e não mais de uma hora, que antes era inegociável, né? Direito do trabalhador. Ao negociar isso, tem que ser geral para todos os trabalhadores daquela empresa ou pode ser individual? Na verdade, assim, a lei não está falando que o intervalo agora é de meia hora. Sim. Não é isso que ela diz. Ela não alterou o intervalo mínimo de uma hora. Ele continua sendo o mínimo de uma hora previsto em lei. Ok? O que mudou é, se o empregado, por qualquer que seja a razão, usufruir de 30 minutos, por exemplo, os 30 minutos restantes vão ser indenizados e não serão hora extra. É isso que mudou. Aham. Porque vai ser pago a título de indenização, porque ele não usufruiu aquele intervalo integralmente. E isso pode ser, tem que ter essa reserva de pelo menos 30 minutos, ele tem que usufruir. E os 30 que ele não usufruiu, ele recebe em dinheiro, a título de indenização. Não tem mais natureza salarial. Perfeito. Porque antes dessa reforma, na verdade, isso era mesmo inegociável, né? Como se dizia, um direito do trabalhador e direito, você não... E aí, se não usufruir uma hora integral, essa meia hora ela paga como hora extraordinária. Com aquele adicional de, no mínimo, 50%. Só que a própria lei, ao fazer, ao liberar essa negociação, ela manteve alguns direitos que continuam inegociáveis. Sim. Então, ela fala, você pode negociar, mas aqui você não pode mexer. Seria um direito, realmente, como o recebimento do salário mínimo, isso não pode, férias de 30 dias. Basicamente, porque está na Constituição. Isso. Norma de saúde, segurança do trabalho. Aham, aham. É, isso você não pode infringir, né? Exatamente. As garantias. E aí, gente, falando de segurança do trabalho, vamos falar da insalubridade, do trabalho insalubre? Como é que ficou essa história? O que é? Qual é a mudança que tem? Porque a gente vê que tem muitas sutilezas, né? Vocês acabaram de falar numa aqui agora, que é essa redução da jornada do tempo de descanso. não é que teve uma redução, né? Na verdade, ok, pode-se trabalhar, descansar só 30 minutos, mas os outros 30, eles terão que ser indenizados, né? Você não perder o direito do descanso, mas você pode receber. Só vai ter uma hora extra. Perfeito, perfeito. E essa questão da insalubridade, como é que ficou essa história? Qual é o pulo do gato nesse negócio? Bom, a lei, como a gente já falou, né? Começou a valer dia 11, sábado. Na terça já veio a medida provisória do presidente Temer, já alterando muito essa parte do trabalho insalubre, que agora o que está valendo é, a gestante não pode trabalhar em lugar insalubre de forma alguma, a menos que ela apresente um atestado do médico da sua confiança, público ou privado, liberando, autorizando o trabalho. E só se for o grau mínimo ou médio. Máximo jamais não pode. Ou seja, quase que volta atrás, né? Quase que volta atrás. Sim, porque se ela não trabalha, ela perde o adicional, que era uma coisa que estava valendo. Ela continuaria ganhando o adicional, mesmo que não trabalhasse. E agora ela só vai receber esse adicional de insalubridade se trabalhar. E com autorização do médico. Perfeito, e com autorização do médico. O que que mudou com relação à hora extra? Por que fica todo mundo... Não, não, vamos falar primeiro da jornada intermitente... É, é, é... Da jornada... Não, da jornada intermitente. Trabalho intermitente. Trabalho intermitente, né? Que você tinha colocado. Ah, tem a jornada de revezamento, né? Aham. O que que é isso? E qual é o... De novo, o ponto de atenção? Essa questão do turno de revezamento, que foi fixado agora, está regulamentado, que é a jornada 12 horas de trabalho por 36 de descanso. De descanso. Inclusive por acordo individual. Por acordo individual de trabalho. Que não era permitido. Isso. Para todas as funções, né? Só algumas funções poderiam trabalhar com esse tipo de jornada. Agora, qualquer função é permitida esse tipo de jornada. Mas qual é o problema dessa questão? Existe um problema? É, seria uma sobrecarga de trabalho para o empregado, né? Alguns, alguns... Mas também que é relativa, né? Porque trabalha 12, descansa 36... É. Onde é que está a sobrecarga? Pois é. Eu não vejo. Porque realmente, 36 horas de descanso... Desde que seja observado direitinho. Exatamente, às 36 horas. E, mas normalmente a empresa que trabalha com esse tipo de escala, ela vai cumprir, né? Essa questão da jornada. E muitas vezes... E se não cumprir, descaracteriza, aí todo o trabalho que for feito, além das 8 horas diárias, que é o limite da Constituição Federal, será extraordinário. Aham. Perfeito. Vamos para a questão da hora extra, especificamente. O que que mudou em relação à hora extra da jornada, né? Eu acho que o principal que mudou é que você pode estabelecer acordo de compensação de hora extra individualmente e até tacitamente. Que é a nossa outra discussão. Que não podia. Você necessitava fazer esse acordo de compensação por acordo coletivo. Aham. E hoje em dia não. Pode ser no acordo individual de trabalho. Aham. E até mesmo tácito. Tácito significa... Isso significa no mais tácito. É, é. A pessoa trabalhou até mais tarde hoje. Aí amanhã vai chegar mais tarde. Amanhã combina com o chefe. Amanhã eu vou chegar mais tarde, ok? Ok. Se registrar no cartão ou no registro de ponto direitinho que ele saiu mais tarde num dia, chegou mais tarde no outro, tá compensado. Ele também não vai ter um prejuízo por ter chegado tarde no dia seguinte, vai ser abonado aquele período. Porque é uma compensação ajustada ali. Gente, isso já acontece há séculos, né? A própria compensação dentro do cartão de ponto, isso já acontece há séculos, né? Acontece, só que aí entram alguns empregados de má fé, se beneficiam disso ali ao longo do contrato de trabalho, só que lá na frente, quando eles rescindem o contrato, eles entram com uma reclamatória pedindo horas extras. E como a lei exigiu o acordo escrito de compensação, os juízes condenavam. Eu, assim, olhando essas questões da nova legislação, eu vejo benefícios, assim, incríveis nela. Porque muitas vezes, até na relação do dia a dia de trabalho, isso gera uma insatisfação, não gerava, né? A legislação anterior. Uma insatisfação. Parecia, muitas vezes, que a empresa é irredutível, que a empresa não tem flexibilidade, etc. Só por quê? Porque, muitas vezes, o empregado não alcança o risco, né? Não alcança o risco de uma decisão tomada. Então, é aquela coisa, os bons, ou os que têm boa intenção, acabam sendo penalizados porque você tem o risco, né? Daqueles que não têm boa intenção. É isso, o empregado chegar... A gente já teve processo trabalhista por conta disso. O empregado que chega, pede alguma coisa, o chefe concorda com aquilo e depois ele chega e diz... Quer ver um exemplo, Celeste? Olha aqui, fui obrigada, coagido, senão seria mandado embora. Um exemplo que eu acho que é até bem comum disso. O empregado teve um desempenho excelente, o empregador vai lá, vou pagar um prêmio. Pô, de novo, vou pagar um prêmio. Foi bem de novo, vou pagar um prêmio. Isso aí, anteriormente, a nova legislação, pagou o prêmio habitual, nunca mais pode tirar. Quer o empregado tivesse bom desempenho ou não... Vou continuar recebendo aquilo. Entregava a remuneração, pagava encargos sobre isso. Agora, os prêmios, por exemplo, não têm natureza mais salarial e podem ser pagos, assim, por um critério de bom rendimento do empregado. Ser pagos e retirados. Sem que isso implique uma adesão ao contrato do trabalho. Porque muitas vezes você podia até deixar de receber por conta de que, ao pagar, geraria a obrigatoriedade. Eu mesma já fiz vários aconselhamentos, assim, só cuidado, que depois, para tirar isso, você vai correr o risco trabalhista. E já que você falou em prêmio, vamos falar também na questão de comissões. De comissões e de, porque a gente está falando nesse contexto agora, que não são mais verbas salariais, a questão de prêmios, a questão de comissões, a questão de gratificações. O que significa, na prática, essa história de não integram mais o salário? É, porque o salário base do empregado, ele incide em contribuições fiscais e previdenciárias sobre aquele valor. E algumas verbas que passam a integrar esse salário, não recebem. Exatamente isso que veio regulamentar. Porque até então tinha controvérsia. Ah, isso é natureza salarial ou não é natureza salarial? Agora não. Veja, está ratificado que comissão, a gratificação, os prêmios, não vão ser, não vão integrar o salário do empregado. Então, eles compõem o que a gente chama de remuneração, que é o todo, né? O recebimento global. Mas o salário mesmo não integra, então não é passível de contribuição. E não é passível de contribuição. E não sendo uma verba salarial, não integrando o salário, isso perde a influência em termos de média para cálculo de décimo terceiro, para cálculo de férias, para fundo, essa questão toda? Só não perde a incidência de imposto de renda. Mas o empregador vai, talvez, se sentir mais estimulado a incorporar algumas verbas, né, para fazer aumentar a renda desse trabalhador. Porque foi incluído no MP do Temer, ele botou ali. Porque a gente estudando a lei, várias vezes, vários alunos até, mas imposto de renda, no princípio, até achava que integrava, porque é outra legislação. E aí agora o MP veio, deixou bem claro que integra-se. Imposto de renda, não. Imposto de renda, do governo ninguém escapa, né? Do governo ninguém escapa. Gente, eu já preciso para o intervalo de novo, tá? Vamos para a paradinha, a gente volta já já. Hoje aqui conversando sobre essas mudanças na legislação trabalhista, né, a partir da reforma. Tudo valendo a partir aí do dia 11 de novembro e a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado mesmo, tem que se inteirar completamente da legislação para que a gente possa usufruir ao máximo dessas mudanças que, na sua grande maioria, elas efetivamente beneficiam o trabalhador, beneficiam a empresa, facilitam as relações de trabalho, né? E trazem aí para um patamar legal coisas que já eram praticadas assim, comumente, né? De fato. De fato. Então, o que elas veem é regularizar esse tipo de questão. Vamos lá ver se a gente ainda consegue, pelo menos, falar sobre as questões mais polêmicas. Vamos falar sobre essa questão da rescisão de trabalho agora, né, podendo efetivamente ser tratada, o funcionário, ele pode chegar e negociar, ser mandado embora, né? Porque muita gente acha que isso já era normal. Muitas vezes a gente recebe, né, a demanda de dizer, ah, queria fazer essa empresa fazer um acordo, vai me mandar embora. E a gente vai dizer, olha só, isso não existe. Como não existe? Mas, ah, na outra empresa eu fiz acordo, né? E aí, é uma situação que ou você fazia porque decidia fazer, ia mandar esse funcionário embora, com todos os direitos, mas agora existe um meio de caminho. Como é que ficou essa história? Seria a chamada de emissão por mútuo acordo. Mútuo acordo. É, onde o empregado e o patrão convencionam que esse empregado vai sair da empresa, né? Então, qual seria a diferença? O recebimento do fundo de garantia, esse empregado não vai levantar os 100% do fundo de garantia, ele recebe só 80% do que está depositado. Perde o resto? Não perde, fica lá depositado. Para que ele, em um momento, ele consegue mexer. A aposentadoria, a casa própria. E o bom disso é que o patrão não precisa mais depositar os 40%, né? Já que é um acordo, então o patrão só deposita 20% em cima do fundo de garantia. Aham, aham. Aquela multa, né? Isso, a multa do fundo de garantia. No caso da rescisão, como é que é? Por mútuo acordo. Por mútuo acordo, na rescisão por mútuo acordo, aí essa multa, ela vai para 20%. Vai para 20% e continua os 10% indo para o governo. Então, na verdade, o patrão deixa de recolher 50%, que era 40% para o empregado e 10% para o governo, e passa 20% para o empregado e 10% para o governo. E eu acho que o aviso prévio também é pela metade. É pela metade o aviso prévio. Pela metade, mas mantendo essa regra do aviso prévio agora proporcional, né? Isso aí não foi mexido, não. Não, não. E aí, foi bom se tocar nesse assunto porque a Constituição fala em aviso prévio mínimo de 30 dias. Então, se a pessoa tem um ano de casa, por exemplo, ele não vai poder receber pela metade, vai ter que receber integral, porque não vai poder receber menos do que está na Constituição, na minha visão, né? Isso vai ser um ponto que está... A controvérsia? Pode ser. Aham. Mas eu, na minha visão, assim, se a Constituição estabelece que o mínimo é de 30 dias, o mínimo, se tiver que fazer uma divisão pela metade, por mútuo acordo, vai ter que se respeitar esse mínimo. Uau. Eu acho que a grande questão nisso é o seguro-desemprego. Pois é, é um pulo do gato aí e que tem atenção para essa história, né? Era a chamada fraude previdenciária, né? Porque nesses acordos, o empregado, na verdade, queria receber o seguro-desemprego. Agora, por sacar o fundo. Só que pelo mútuo acordo, ele não recebe mais o seguro-desemprego. Então, isso também vai ter que ter atenção do empregado, porque ele tem uma redução, teoricamente, de direitos, mas por vontade própria. Então, eu acho que vai ter que haver a conscientização nesse sentido. Verdade. Então, numa demissão por conta da empresa, a empresa tomou a decisão, aí não altera nada, ele continua com o seguro-desemprego. Tudo igual. Mas se for por acordo, aí ele vai perder... Essa verba pela metade e o seguro-desemprego. Agora, é bom deixar claro que, de novo, está se falando de negociação. O funcionário continua podendo pedir, mas a empresa não é obrigada a aceitar. Exatamente. Ela vai aceitar ou não. Ela não é obrigada a fazer o acordo de desligamento. Não. Na medida que é demandado por esse funcionário, né? Perfeito. E, gente, como é que fica essa história do autônomo, do PJ, contratação de autônomo, contratação de PJ? O que é que muda, na verdade, nessa história? Eu vejo que a lei e agora a MP, elas estão detalhando bastante esse ponto, estão dando, assim, uma maior, uma roupagem de mais legitimidade na relação do autônomo, dizendo que se cumprir as formalidades legais, ou se tiver o registro como autônomo direitinho, se for feito o contrato direitinho, se ele prestar com habitualidade o serviço, não descaracteriza o fato dele ser autônomo. A menos que haja subordinação. Porque subordinação é uma característica do empregado. O empregado, ele é subordinado ao seu patrão. O patrão, o chefe, o gerente, dá a ordem, dá a diretriz do empregado, obedece o que está ali. Correto. O autônomo, não. O autônomo é um profissional que ele tem uma certa autonomia na direção das tarefas que ele realiza, dos trabalhos que ele realiza, entendeu? Então, a subordinação vai ser o grande ponto que vai ter que ser visto com muito cuidado nesse tipo de contratação, além das formalidades, da roupagem legal. E a questão da exclusividade que veio agora redor da página. A exclusividade também não vai ser mais admissível. O que eu acho, desde o início, eu achei esse um ponto muito frágil. Porque uma das características do autônomo é a múltipla clientela. Eu poder prestar meu serviço para você, para você, enfim. Como advogada, eu sou autônomo. E como tinha passado na lei, o contrato deveria constar a exclusividade desse autônomo. Poderia, é verdade. Então, isso realmente estava causando muita controvérsia. O decreto, que veio dois dias depois, mas, assim, tocou num ponto importante. Muito importante. Que aí vai dar a segurança jurídica para esse autônomo e para a empresa que for contratar esse autônomo. Que também não vai poder querer um autônomo ali, todo dia, obedecendo ordem, só para ele. E o principal ponto, que a gente sempre comenta, que veio com a regulamentação, é que eu não posso ter um empregado seletista, com a carteira assinada, mandar esse empregado embora e imediatamente recontratá-lo como autônomo. Ou como PJ, como pessoa jurídica. E isso a lei fala que não pode. Pois é, né? Tem que aguardar o prazo dos 18 meses. Então, antes, a gente ainda tinha aí, mesmo quando você tinha uma pessoa trabalhando por um período, seis meses depois você já poderia até recontratar. Esse prazo de seis meses surgiu, assim, no imaginário popular, porque nunca existiu essa previsão. Mas vários clientes, tem que ter um prazo de seis meses, não, a lei nunca... Mas a jurisprudência acontece. É, a jurisprudência, as consultorias acabam usando esse prazo. Mas ela não foi sensável, assim, que a lei previa isso. Nunca preveu. Perfeito. Agora, a lei está prevendo e, na verdade, só pode ser contratado 18 meses. Que é até um prazo bem grande, né? Um ano e meio depois. Quer dizer, isso aí é meio que... É pra evitar fraude. Pra evitar fraude, né? Pra evitar você mandar embora pra contratar... Vou mandar o empregado agora e o contrato amanhã como PJ pra fugir dos encargos. O empregador não vai querer ficar sem aquele empregado 18 meses. Se for uma pessoa essencial, ele não vai poder cometer essa fraude. E no PJ, quais são as novidades? O que é que muda em relação a essa possibilidade de contratação de PJ? Também uma modalidade aí que vamos combinar que está absolutamente implementada no mercado. Todo mundo usando, fazendo isso, né? E eu vejo, assim, bem equiparada a questão do autônomo. Porque as características do microempreendedor individual, que é esse famoso PJ, é essa liberdade. Ele está vinculado a uma empresa, mas ele pode trabalhar pra outra, desde que não haja ali alguma regra de concorrência. Ele tem uma certa liberdade pra prestar o serviço dele. Ele tem que ter uma regulamentação, né? O registro dele, profissional. Tem que ter o contratinho direitinho. E muitas vezes ele tem que trabalhar com habitualidade, porém, sem exclusividade. Ele tem uma liberdade. Então eu equiparo muito. E vale pra ele essa regra. Do 18 meses. Se a pessoa era empregada, vou fazer a PJ agora. Ok, beleza. Mas você só vai poder trabalhar pra mim daqui a 18 meses. Uau. É, é isso aí. Esse também é um assunto bastante polêmico, né? E que é carecendo de regulamentação muito forte. É uma situação também que a gente tem muita habitualidade. As pessoas que trabalharam com PJ e depois vão pra justiça, recriam o vínculo empregatício. É de certo. Esse risco está minimizado? Acredito que sim. Eu acho que tudo vai depender da forma como for redigido esse contrato de prestação de serviços. Ele vai ter que deixar muito clara essa figura jurídica, né? Pra que não haja uma confusão com a figura do empregado seletista convencional. E na realidade, a relação do dia a dia tem que refletir estritamente o que está no contrato. Porque os princípios de direito do trabalho não alteraram com a reforma. E um deles é o princípio do contrato realidade, da primazia da realidade. Então, se você cria uma história do papel... Linda. A história da subordinação é um negócio esquisito, né? Porque como essa caracterização da subordinação... Qualquer tipo de serviço que você vai prestar pra uma empresa... Tem algum grau. Tem algum grau de subordinação. Como não ter? Como não ter? Se você vem prestar um serviço, você vai ter que atender a demandas, a regras daquela empresa, a orientações de alguém que vai trabalhar com você no dia a dia. Não dá pra você ter nenhuma relação de trabalho que não tenha subordinação, né? Acho que seria uma questão aí mais delicada é o alcance dessa subordinação. Mas é como você colocou, a subordinação existe em qualquer atividade. Eu vejo mais subordinação não tão vinculada, pra poder descaracterizar a questão do emprego, assim, a subordinação em relação a um horário, a uma frequência, a uma dependência econômica, uma dependência de eu não posso fugir, não posso ultrapassar essa regra, entendeu? Estou sujeito a uma série de normas da empresa. Às vezes o complicado dessa questão que se estabelece é que não pode se sujeitar a essas regras da empresa e às vezes por um outro lado, aí na questão da remuneração, aí são buscados parâmetros, até mesmo no contrato de trabalho, equivalentes a, né? E aí acabam sendo dois pesos, duas medidas. Pode dar uma confusão. Pode dar uma confusão. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo, vou para o intervalo e a gente volta. E eu quero voltar com uma pergunta aqui de telespectador, que é o seguinte, diante de um cenário, né, de relações negociáveis, de relações de contratos tão personalizados, vamos colocar assim, hoje em dia se tem aí os sindicatos como respaldo. O trabalhador, às vezes um trabalhador que não conhece muito legislação e tudo, ele vai no sindicato, tem o apoio do sindicato para olhar aquele contrato, para ajudar na formulação do contrato, como uma questão de proteção mesmo. E agora, como é que fica? A quem que ele vai buscar? Quem pode ajudar na hora da dúvida, da insegurança, da incerteza no contrato de trabalho? Logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Aqui nesse finalzinho de programa, um monte de coisa ainda para a gente falar, vamos ver se a gente consegue aí num bate e volta assim rapidinho. Esse negócio de férias, por exemplo, o pessoal que tem mais, ou já tem 50 anos, né, já tinha uma regra que não podia partir férias, tinha que tirar as férias inteiras. Agora pode? A lei não está fazendo nenhuma restrição. E pode ter o abono pecuniário, pode continuar? O abono pecuniário é devido, não foi trocado pela, nada disso na lei. Podia antes e continua podendo agora. O que não pode, antes ele não podia partir férias. Vendia, é, vendia os 10, né, te dava 20 e agora ele pode inclusive vender os 10. O que restar divide em 3, sendo que um período tem que ser pelo menos 10 dias. 10 dias. E os outros dois, não. Mudou? Mínimo 10. Mínimo 10. E os outros dois, 5, cada um. Olha só, mas porque 10 era antes, né? Não, você está falando para a venda. Não, não, venda não, eu estou falando para o gozo das férias. No mínimo 10. Vendeu 10, a venda, né, que nem a venda, mas tá bom, vende 10 dias, ficou com 20. Nunca você podia tirar menos que 10 dias. Não, mas continua isso. Continua isso. Agora o que tem que ser, no mínimo um de 10, e aí se sobrar os outros 10, você pode dividir em 2. Pode, não obrigatório. Não necessariamente, perfeito. Vocês estavam dizendo que era importante a gente falar sobre essa questão da arbitragem. Não, vou preparar, desculpa, estou confusa não, tá? Que eu quero atender você, telespectador. Primeira questão do nosso telespectador. O que que acontece com essa questão de precisar, alguém que precisa de suporte, né? Na questão do contrário de trabalho. Antes tinha um sindicato, agora faz o quê? Os sindicatos continuam, né? Eu acho que isso vai forçar até que os sindicatos passem a dar um atendimento mais personalizado, um atendimento melhor, né, para os empregados. Porque a gente aqui no Brasil, nós temos mais de 15 mil sindicatos. E a gente não consegue ver uma especialização, uma força em todos eles. Não tem como. Então, eu acho que agora com a reforma, que vai haver, óbvio, num primeiro momento, a redução da contribuição, os sindicatos que ficarem vão fazer esforço, vão se esforçar, né, para dar um atendimento cada vez melhor. E realmente lutar pelos interesses daquela categoria. Porque é bom mencionar que as contribuições, elas não estão extintas, só que elas só são devidas se o empregado autorizar. Ele tem que autorizar, ele tem que concordar com esse desconto. E expressamente. Passou de obrigação para uma faculdade. Exatamente. E aí ele precisa ter uma melhor prestação de serviço para gerar o interesse. Exatamente. Agora, outro detalhe também é que a pessoa, física ou jurídica, sempre tem à disposição os advogados. Que é uma cultura também que é importante que se estabeleça, que é a questão da consultoria. Está na dúvida? Consulta o seu advogado. O preventivo sempre dá um efeito melhor. Perfeito. Então, vamos lá. Na forma seletiva, arbitragem. Vocês disseram que era importante a gente falar. A arbitragem, agora, ela foi liberada para aqueles contratos de trabalho. Havia uma previsão específica no contrato de trabalho para empregados que recebam até o dobro do piso da Previdência. Piso da Previdência, que está em torno de 11 mil. Para quem tem nível superior e para quem recebe em torno disso, para cima hoje, acima de 11. Aí é uma presunção, né? Que é o empregado mais esclarecido, que tem um nível melhor, que vai conseguir olhar de igual para igual para esse patrão. E realmente negociar as condições de trabalho. Para essas pessoas vai ser permitido colocar no contrato de trabalho que eventuais conflitos, decorrentes daquela relação, serão resolvidos por arbitragem. Não sendo mais necessário meter a justiça do trabalho. E isso significa que por arbitragem será numa negociação entre o patrão e esse empregado mais esclarecido, né? Uma negócio mais célere, né? Aham, com certeza, com certeza. Permitindo aí talvez um acordo mais interessante, mais rápido, né? Em vez de tanto tempo que ficam os processos andando aí. E talvez seja até um caminho para o próprio sindicato passar a atuar, né? E mais um campo de trabalho para os advogados. E a questão do dano extra patrimonial, o que é isso? Isso é muito importante. Esse é o famoso dano moral. Que é aquele dano em razão de assédio, assédio moral, assédio sexual. Alguma coisa que fere a integridade emocional, física, mas... A honra do emprego. A honra, a imagem. Então o grande diferencial da lei agora, em relação a isso, é que a empresa também é sujeita desses direitos. Portanto, o empregado que fica falando mal da empresa, publica nas redes sociais, pode estar sujeito a uma eventual ação, reparação da imagem da empresa. E o que vinha sendo muito criticado nesse ponto é que a indenização para o empregado ofendido, credor do dano extra patrimonial, dano moral, seria arbitrada de acordo com o valor do salário dele. E aí teve muita crítica, porque como que se pode valorar a integridade moral de alguém em razão do seu salário? Mas aí a MP mudou. Vem solucionar isso. Não é mais esse critério. Agora o critério é realmente do teto, da Previdência. Perfeito. Gente, nosso tempo acabou, mas eu acho que foi um papo super produtivo, muito legal, muito interessante. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. É isso aí, se você quiser que a gente continue conversando sobre essas questões da nova legislação, manda as perguntas para a gente e a gente com certeza vai chamar as nossas especialistas aqui para a gente continuar conversando e tirando também as suas dúvidas. É um prazer. Isso aí, né? É, a gente gosta mesmo de fazer isso, né? Poder esclarecer o tema de mercado. Ah, eu acho que é um conhecimento, né? Precioso. Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você que está aí em casa com a gente. E a Raquel Malafaia encerra o programa cantando para a gente. Paz Comigo Deus está Quando a alma sente medo Continuar é um segredo Posso lutar Mude, tente mudar Cabeça pra cima